Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas Por dentro está chorando Por fora tem as cicatrizes, mas Por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mão A sua história eu já tinha escrito E só parece que é o fim E o desespero toma conta do seu coração Mas eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle A sua história já estava escrita em eu Não perdi o controle Não, não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Pode uma mãe se esquecer de um filho Não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle O paralítico estava esquecido No tanque de Betésia estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram a cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para te dizer Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita em eu Não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle, não, eu perdi o controle Eu não perdi o controle, não, eu perdi o controle Eu não perdi o controle, não, eu perdi o controle Eu não perdi o controle, não, eu perdi o controle Eu não perdi o controle, não, eu perdi o controle